A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na cita aqui, em comunhão com o CAP, realizamos o evento do Sopão Beneficente, no dia 19, que era dia da caridade. A gente fez esse Sopão para arrecadar a verba para adquirir uma secadora de roupas para o CAP. O Sopão foi um sucesso, quem adquiriu gostou. Conseguimos vender todo o Sopão que a gente fez, foram 66 porções vendidas. O pessoal comprou já o seu valizinho antes, teve alguns que vieram na hora e os comentários são que estava muito boa a sopa. A gente conseguiu arrecadar o valor de 900 reais do que a gente esperava. A secadora está em um valor bem acima, mas a gente quer a colaboração agora da população. Quem quiser doar algum valor pode vir doar aqui na cita para inteirar na compra dessa secadora. Ou também pretendemos fazer, quem sabe, mais alguma ação no próximo mês para conseguir quitar essa secadora de roupas para o CAP. Também agradecemos a todos os comerciantes que todos os ingredientes da sopa foram por meio de doação. O Sopão só foi possível porque a comunidade ajudou, porque os comerciantes ajudaram. Então queremos agradecer a todos que vieram aqui comprar e todos aqueles que doaram para ser feito esse Sopão. Agradecemos a Cita e ao CAP também, que também colaborou, também comprou. E agora a gente está aqui à disposição para fazer, quem sabe, mais uma ação e para receber a doação também da comunidade que não pôde adquirir o Sopão, quem sabe, mas queira te ajudar de alguma outra forma. Legenda Adriana Zanotto